Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gustavo Calau e eu falo aqui hoje sobre certificação ou graduação na área aqui de tecnologia. O que vale mais a pena? Antes de falar sobre esse tema, nos dias 9 e 10 de maio, às 19 horas e 30 minutos, 7 e meia da noite, aqui mesmo no meu canal no YouTube, estarei aqui com o workshop, o primeiro workshop de OSPF aqui do canal. Então serão dois dias ali de mão na massa, prática e também teoria, porque a gente precisa de teoria também para saber o que está fazendo. Então nos dias 9 e 10, 7 e meia da noite, eu estou preparando aqui um material de rico para vocês baixarem de forma gratuita, dar uma olhada aqui e vou tentar colocar alguns prints aqui na tela do material que eu vou disponibilizar para vocês. Ele ainda não está totalmente pronto, mas ele vai estar lá. Entre lá no gustavocalau.com.br barro workshop e já faça sua inscrição de forma gratuita, vocês vão receber o material via e-mail ou pelo menos a página que esse material estará. E para quem acompanhar os dois dias do workshop e marcar a presença lá, teremos uma lista de presença também para vocês preencherem. Vai ganhar também um certificado de participação para você colocar no seu LinkedIn falando que você participou desse incrível workshop de OSPF. Para quem não sabe, OpenShort Pair First, protocolo de roteamento, acho que talvez um dos mais usados no mundo, acho que depois do BGP aí, para focar também em quem está iniciando na área e talvez não conheça o protocolo ou nunca viu um protocolo de roteamento. E também para quem já sabe alguma coisa e quer se aprofundar um pouco mais ou revisar até mesmo o conteúdo de OSPF ali, então vai ser uma boa. Então, os dias 9 e 10, workshop de OSPF. E no dia 11, a outra coisa também que vai rolar nesse workshop de OSPF, cupom de desconto 100 reais para os meus treinamentos, que abre as inscrições no dia 11 de maio para o CCNA, CNP e risco zero, aquele treinamento onde eu devolvo o dinheiro em caso de aprovação no exame, acesso vitalício e tudo mais. E também para a minha série, a pré-vinda da minha série se complicando e também do Fortinet NC4 estará como pré-vinda também nos dias, no dia 11 de maio. E é isso, mais detalhes eu vou falar lá no workshop, então não se preocupem. Agora vamos aí para o vídeo, roda a vinheta. Bom, agora essa discussão de certificação vale ou menos ou mais que graduação, acho que ela nem deveria existir, porque são coisas extremamente diferentes. Primeiro eu vou contar um pouquinho sobre mim aqui, para quem não sabe, eu lecionei instituição de ensino privada aqui em Belo Horizonte durante 7 anos, se eu não me engano, então em graduação. Eu também trabalhei em instituições privadas aqui como analista e depois eu fiquei 11 anos como funcionário público e atualmente eu trabalho na minha própria empresa. Eu tenho uma empresa aqui que ofereço treinamentos de certificação. Então eu acho que eu tenho alguma bagagem aí para falar para vocês que graduação, ela nem se compara a uma certificação. Graduação ela é muito mais ampla que uma certificação. Então se você quer tirar uma certificação para substituir uma graduação, eu falo claramente para você que isso é impossível. E eu sou um cara que eu vendo cursos de certificação. Então se eu quisesse vender mais cursos, eu falaria, não, você tem que fazer meu curso de certificação e esquecer a graduação, pega aquele investimento lá de graduação e faz tudo isso em certificação. Então eu vou falar aqui do meu ponto de vista, daquilo que eu passei, daquilo que eu passo, daquilo que os meus alunos mandam para mim. E é claro que é uma opinião pessoal minha. Então se você quer buscar mais opiniões aí na internet, fique à vontade. Inclusive eu recomendo que você faça isso. Não simplesmente pegue a minha opinião aqui e ache que ela é a verdadeira, absoluta. O que eu peço para você é tentar não se basear nas opiniões de coaches e vendedores de sonho aí na internet porque esses caras só estão preocupados com ele mesmo. Então se você pegar ali e confiar cegamente nesses caras sem nenhum senso crítico, fazer nenhuma crítica ao conteúdo que eles estão entregando, aquelas promessas mirabolantes, extremamente falsas em muitos casos, você vai cair no golpe. E está cheio de golpe aí e às vezes cai quem quer. Na verdade, às vezes cai quem não quer também porque é muita manipulação também desse mundo de marketing digital e vendedores de cursos aí na internet. Então faça a meia-culpa aqui também. Hoje a gente tem muita oferta aí, né? Então a gente fica achando que é simplesmente pegar uma certificação CNA e substituir por uma graduação tecnológica na área de redes. Cara, isso simplesmente não é verdade. Se a gente pegar hoje o mercado, a gente pode dividir ele em iniciativa privada e iniciativa pública. E a gente tem também carreira técnica e carreira acadêmica. A gente tem carreira acadêmica que a gente vai ali, o que vale são os diplomas, as nossas especializações, graduação, mestrado, doutorado e doutorado. E na iniciativa privada, na carreira técnica, né? Ali o cara que aprende coisas técnicas, talvez uma certificação na área de infraestrutura e de TI, ela vale um pouco mais. Isso pode te ajudar a conseguir ali o primeiro emprego, a primeira entrevista na área. Só que se você pegar e focar só em certificação, à medida que você for progredindo na sua carreira técnica, na iniciativa privada, você vai chegar num ponto que você vai ser cobrado por não ter uma graduação. Então, você não vai conseguir mais crescer na empresa, você vai parar ali numa vaga extremamente técnica. Você não vai poder, provavelmente, não ser um coordenador, não ser um gerente, não ser um superintendente, porque os caras sempre vão dar desculpa, ah, pô, mas você não tem um diploma e tal, você tem que correr atrás disso, tá faltando isso no seu currículo. Então, mesmo que os caras acham que você seja competente, que você seja o mais foda ali, o mais pica da área, eles sempre vão dar essa desculpinha. Então, eu fiz 20 e tantas entrevistas aqui no canal e várias pessoas que são profissionais referência na área falaram exatamente a mesma coisa que eu estou falando, é só você ver essas entrevistas lá. Então, é só eu que estou falando isso, né? Sempre que você vai chegar nesse momento que os caras vão dar essa desculpa. E se você escolher uma carreira pública, se você quiser passar num concurso público ou tentar um concurso público, se você não tiver nenhuma graduação, seja ela tecnológica, como uma especialização na área, você não consegue nem ir lá fazer a prova de concursos. Você pode até ir lá, mas se você passar, você não vai estar apto a assumir aquele cargo. Por quê? Porque no edital do concurso está falando as especializações, a graduação que o cara tem que ter para tentar aquela vaga. Então, uma forma de um candidato, de um aluno, de alguém chegar hoje no mercado ganhando X mil reais na primeira oportunidade de emprego dele, sei lá, ganhar 10 mil reais na primeira oportunidade de emprego dele. A única chance dele ter isso é passar em um concurso público de nível municipal ou federal. Aí sim, lá vai estar estabelecido o salário inicial dele e aí sim ele vai ganhar isso de primeiro. Mas se você não tem uma graduação, é impossível você tentar um concurso público. Outra coisa também no concurso público e na iniciativa pública é que pode ser que uma prova de certificação que você tenha feito ajude ali depois que você passou, se você tiver a graduação, mas uma certificação, ela conte com pontos na hora de prova de títulos. O que é prova de títulos? Você passou ali no concurso, você tem a sua graduação e você vai somar mais pontos de acordo com o seu currículo. Então, tem notas de acordo com sua experiência, tempo de mercado, tem notas se você tem uma pós-graduação, sei lá, uma pós vale cinco pontos, duas pós vale dez, uma certificação X vale dez. Então, tem algumas concursos públicos que aceitam certificação na prova de título, mas é raridade. Eu não sou que você queira aparecer uma oportunidade de dar uma aula em alguma faculdade na iniciativa privada. Você também não vai poder lecionar em graduações, seja ela graduação bacharelado ou graduação tecnológica, sem você ter ali pelo menos nível de especialização na área, ou seja, ter uma graduação e uma pós-graduação naquela área que você atua. Então, se você não tiver uma graduação, você não consegue fazer uma especialização uma pós e, consequentemente, você nunca vai poder dar aula numa instituição de ensino. Ah, mas eu não quero dar aula. Cara, mas vai que a oportunidade surge, né? Então, o fato de você não ter uma graduação implica em você fechar muitas portas. Você pode usar, se você quer ter ali a certificação, quer investir agora em certificação mesmo sem ter uma graduação, você pode usar a estratégia de fazer uma certificação para tentar entrar no mercado de trabalho ou melhorar o seu salário, mas nesse meio tempo você tem que ter a consciência que você vai precisar fazer uma graduação, seja ela tecnológica, seja ela um bacharelado. Qual a diferença de um para o outro? Uma graduação tecnológica em redes é muito mais focada em redes do que um curso bacharelado aí de ciência da computação, que é um curso muito mais amplo. Só que um curso de ciência da computação, por ser mais amplo, você vai ver mais áreas ali também e pode ser que você escolha uma área diferente daquela que você está hoje. Então, sempre tem aquilo, né? Tem a vantagem e a desvantagem de cada um desses casos. O que eu já peguei nesses sete anos que eu passei lecionando no ensino superior era o seguinte. Eu tinha vários alunos que eram extremamente preguiçosos. Os caras iam para a faculdade para faltar na disciplina. Os caras pagavam para não ir. Então, tinha muito disso, né? O cara dá a desculpa ali que graduação não vale nada, que não sei o quê. E aí o cara desiste do curso simplesmente porque ele é preguiçoso, porque o pai está pagando, esse tipo de coisa. A madrinha está pagando, a tia está pagando e ele não dá o menor valor para aquilo. E aí depois o cara sai falando mal da área, né? Se você estiver fazendo uma graduação e você quer fazer uma graduação ou se você pensa naquela estratégia de começar com a certificação e depois ir para a graduação, tenha em mente que se você for fazer uma graduação, cara, leve a sério. Você está pagando normalmente por aquilo, né? Então, leve a sério. Uma graduação você pode fazer um network com os professores, né? Você vai conhecer pessoas ali que são fantásticas, normalmente dominam algum segmento da área dela e esses caras trabalham em empresas privadas provavelmente, se for uma graduação numa instituição privada. Então, você vai ter contato ali com profissionais de mercado. A minha primeira oportunidade para trabalhar na área de redes foi com um colega que eu estudei na faculdade. Então, esse cara me ajudou a entrar na área. Na verdade, foram dois colegas, que são meus amigos até hoje, me ajudaram a entrar na área. E a minha primeira oportunidade para conseguir lecionar numa instituição superior foi de um professor meu que foi meu orientador de monografia de trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação. Então, o cara gostou do meu trabalho de conclusão de curso e aí surgiu uma vaga para dar aula na faculdade que eu formei, que foi na PUC Minas Unidade Betim. E aí, o cara falou, o conectado do curso perguntou para esse professor se ele conhecia alguém, ele me conhecia, mandou lá meu currículo, mandou e tal, falou, cara, vem aqui, a gente vai começar e tal. Então, foi a primeira oportunidade. Então, essa cadeia de rede de contato que você consegue ali na faculdade, provavelmente você não vai conseguir ir estudando sozinho aí para uma certificação. E lembrando, né, que para estudar certificação, o bom da certificação é que você não precisa comprar curso, você não precisa fazer nada, você pode estudar sozinho. Mas, se você for comprar curso, eu compro o meu. Aquela estratégia que eu falei de você, alguns escolhem, né, tirar a certificação primeiro e depois fazer a graduação, isso pode te desanimar no longo prazo. Porque, às vezes, quando você está no mercado de trabalho ali, o pau quebrando todo dia, você sair para estudar à noite, né, ou você não tem todo aquele tempo e todo aquele gás de quando você era mais jovem, pode ser que você se desanime ali no longo prazo. Então, se você está começando na área, você é jovem, escolha fazer uma graduação, cara. Se você tem a oportunidade, se você vai fazer ENEM, vai pegar uma bolsa aí, qualquer coisa, escolha fazer uma faculdade, cara. E termine, termine essa faculdade, leve a sério e termine. Uma faculdade, mesmo que ela seja ruim, é melhor do que não ter. E esse diploma vai fazer parte da sua vida inteira, da sua vida profissional inteira. Então, você está tirando um pouco aqui, tendo um esforço maior aqui, mesmo que às vezes você está achando que não está indo para lugar nenhum, para ir buscar lá no final. É lógico que a gente tem casos isolados aí do cara que nunca tem uma certificação, nunca fez uma graduação, nem nada, e o cara está voando. Mas esses caras são tão isolados, são tão fora da curva, que a gente sabe quem são esses caras. Então, resumidamente, eu acho que não fazer uma graduação é fechar muitas portas, é fechar muitas oportunidades. Então, se você tem a chance de fazer uma, por que não fazer? E é isso, galera. Deixa aí o seu comentário, se você tem alguma coisa para ponderar aqui nos comentários. Lembrando que é a minha opinião, não é gravada em pedra, pode ser que o mude lá no futuro. Mas essa, hoje, é a minha opinião. E se você tem uma opinião diferente, se você tem uma opinião igual, se você tem uma história de vida aí para contar, conte aqui nos comentários. E obrigado por... E compartilhe aí com o seu coleguinha, né? Ajuda aí o canal a crescer. Então, se você tem alguém que está passando por esse drama aí, de escolher, não escolher, quer sair, não quer sair, quer trancar, não quer trancar, então passe esse vídeo aqui para ele, talvez ajude ou talvez atrapalhe, não sei. Obrigado por assistir, galera. Até a próxima e tchau!